Então pessoal, vamos com mais um vídeo da série ferramentas do User Scripts. Já sabemos que são ferramentas importantes, são ferramentas que nos poupam tempo, são ferramentas que muitas das vezes são eficazes, porém temos que tomar certos cuidados. Hoje temos aqui como exemplo uma edificação e vamos solucionar esse problema que está apresentando, que é o excesso de espaço disponível em relação ao espaço necessário. Isso primeiramente é um problema organizacional e pode consequentemente gerar algumas confusões no modelo e de certa forma problematizar um pouco a simulação devido a algumas configurações. Bom, uma maneira de se resolver isso de uma forma rápida é utilizando a extensão do User Scripts, limpeza de origens. Contudo, antes de realizarmos esse procedimento, vamos salvar o nosso modelo por questões de segurança, vamos só nomear aqui como teste 1. Vamos também verificar se existem alguns erros ou avisos, então não existe nenhum erro, nenhum aviso do nosso modelo, então podemos prosseguir. Esse procedimento pode ser feito para um único espaço, porém como o nosso modelo está cheio de alterações, cheio de necessidades de correção, vamos fazer para todo o modelo. Então, vamos selecionar o nosso modelo, vamos ir em Extensões, Operator Studio, User Script, alterar, adicionar modelos ao elemento e fazer a limpeza de origem. O programa concluiu a execução. Percebam que realmente ficou uma confusão, mas isso é normal. Vamos salvar o nosso modelo e agora vamos reabrir o modelo. Bom, então, percebam que todos os espaços excessivos não estão mais, não existem mais, foram readequados a espaços necessários. E uma atenção especial que tem que ser levada em conta é os erros que causam esse procedimento. É importante verificar se esses erros realmente existem. A verificação é realizada por meio da ferramenta Inspector, então, por meio da ferramenta Inspector e utilizando a informação que temos aqui, vamos verificar se houve essas distorções ou alterações ao modelo. É importante fazer essa conferência para que não haja problemas futuros nas simulações. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo dessa série de User Scripts. Agradeço a atenção de todos e peçam que, por favor, se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado.